Grande notícia para o sistema de saúde brasileiro e para os estudantes que querem cursar medicina. Hoje o presidente Michel Temer liberou 11 novos cursos, 710 novas vagas que a partir da sua formatura estarão ao dispor da população brasileira para melhorar o nosso sistema de saúde. Sem dúvida nenhuma é um dia de alegria para aqueles que querem estudar medicina. Olha, eu falo em nome do Rubando Sul e devo dizer e agradecer ao presidente Temer, ministro Padilha, ministro Ricardo Barros, ministro Mendonça da Saúde, que ao colocar dois cursos novos de medicina, um em São Leopoldo e outro em Novo Hamburgo, vai possibilitar tornar efetivo aquilo que é um pré-acordo que nós temos com a Alemanha de instalação do Medical Valley no Vale dos Sinos, que tem toda a potencialidade de saúde para justamente termos uma grande tecnologia na área da saúde. Eu acho que essa é uma ação extremamente importante e muito positiva para o futuro da tecnologia da saúde no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.